Eu, Príncipe Naruaito, rei da técnica em casa de multiplicaçoinho, tô brincando, tá? Estou hoje aqui dando início a mais uma nova série aqui de Blocks Fruits. Só que dessa vez, mano, nós iremos até o final e eu prometo e eu posso garantir isso, porque promessa é dívida, se não, venham até a minha casa, tô brincando, tô brincando, tô brincando. E bom, basicamente hoje, nós pelo menos iremos atrás da nossa primeira fruta. Você deve estar se perguntando o que eu basicamente estou fazendo aqui numa conta de novo. Bom, basicamente essa daqui é uma conta o qual eu quero relembrar, né, como é jogar Blocks Fruits de novo, né? Eu quero fazer tudo o que eu fiz novamente, só que tipo assim, não vai ser como eu posso explicar, não vai ser tipo, nossa, eu vou atrás de fazer coisas tipo, malucas. Não, tipo, a ideia é conseguir tentar, tipo, pegar tudo. Então, tipo, despertar todas as frutas. Não precisa necessariamente pegar todas as frutas, não vai ser um pré-requisito. Obviamente que se eu pegar todas as frutas, tudo bem. Eu vou gastar Robux nessa conta sim, até porque acho que não tem muito sentido eu não gastar, né? Porque, tipo, mano, vai me ajudar muito, principalmente no começo aqui agora, né? Tipo, comprando as Game Pass, né? Então, eu basicamente vou deixar essa conta, tipo, da hora e depois, provavelmente, eu faço um sorteio. Não sei se eu posso fazer isso, né? E presentei alguém com essa conta, né? Não sei se eu posso fazer isso. Não, eu preciso ver porque o Roblox tem que permitir, né? O Roblox tem que permitir, senão eu não vou fazer, tá? Então, assim, a minha ideia é essa. É simplesmente pegar e jogar e vamos de dali, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero relembrar todos os bons momentos, né? E, assim, eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz desafios. Então, essa daqui eu só quero aproveitar, curtir o rolê, entendeu? Eu só quero curtir o momento. Então, assim, a gente vai pegar frutas, a gente vai despertar. Vamos pegar raça, meu Deus do céu. Inclusive, eu tô de humano, né, mano? Tô de humano aí, só na tristeza. E, bom, eu já tô praticamente level 9. E eu acho que seria interessante, pelo menos, eu colocar, tipo, um Kodiguin, né? Kodiguin, Kodiguin. Só que eu vou, pelo menos, sair dessa ilha, né? Não faz muito sentido eu ativar aqui, sendo que, tipo, daqui alguns levels eu já vou pra ilha do Mamato, né? E aí eu vou gastar tempo, tipo, andando pelo mar. Então, eu não quero, tipo, perder tempo com o meu Kodiguin, né? Eu tento otimizar o máximo possível dos meus Kodiguin, porque, tipo, assim, vai acabar uma hora e eu vou ter que comprar double XP, double XP custa Robux. E não é toda vez que a gente tem. Então, assim, é melhor você otimizar os tempos. Então, se você não vai ficar muito tempo na ilha, não fica gastando Kodiguin. Porque tu vai perder o tempo do Kodiguin no mar, fica a dica. Então, eu vou, pelo menos, pegar, tipo, um level 13 pra poder ir pra próxima ilha. Agora, aqui na ilha do Mamato, eu vou fazer o seguinte. Como eu disse que o objetivo é maximizar o nosso tempo aí de Kodiguin, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar aí também, nessa série, eu vou dar algumas dicas pra vocês de como fazer algumas coisas, né? Então, a ideia aqui é, vamos primeiro derrotar alguns Mamacos. Aí, quando a gente estiver perto de concluir a missão, a gente usa o Kodiguin, ó, tipo, se liga. Porque, tipo, nesse tempo que a gente tá batendo aqui, também é tempo perdido, né? E, querendo ou não, o XP que tu ganha derrotando os Mamacos, nem é tão importante assim pra, por exemplo, ser um dobro de XP, sacou? Então, vem cá de boa, dá uma brigadinha aqui, desconta a sua raiva. Dá uma upadinha, tranquilo, daquele jeito. E, ó, vamos começar a rodar aqui já o Meliante. E, cara, seria muito legal se... Ai, eu errei a habilidade. Seria muito legal se eu tivesse sorte de pegar, tipo, uma fruta muito boa logo no começo. Tipo, uma Light, tá ligado? Mas, não sei o que nos irá ver. E, tipo, eu vou, todo episódio, eu vou ser obrigado a trocar de fruta, tá? Essa é a minha ideia. Então, vamos ver, ó. Concluímos aqui. Qual que é o negócio do role, ó? Você ativa agora. Pode ativar agora, que não vai fazer muita diferença. Ah, esse aqui tá inválido? Pera, ou eu que... É, acho que esse aqui tá inválido mesmo. Caramba, os códigos tão inspirando na velocidade da luz. Tá, eu tenho um outro aqui. E eu vou testar esse outro. Então, vem aqui. Pem. Pera. Aí... Ah, não, faltou um, ó. Faltou um, ó. Você vê que tinha algo de errado. Tentar. Caramba! Nossa, esses códigos aqui tão tudo... 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 Aê, ó. Pronto. Agora é só vir aqui e dar um sabugada nesse menino aqui, ó. Tome, 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 tome. E pronto, ó. Agora a gente ganhou o double XP na missão ali. E tá tudo certo. Bom, pra gente pegar a fruta, né? Pra gente poder conseguir comprar, eu tenho que fazer dois... Requeri duas coisas, né? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, pegar level 50. Ou é level 50, né? É level 50. E eu também preciso ter o money suficiente pra poder comprar ela. Que se eu não me engano, aqui, ó. A gente aproveita e já vê aqui, ó. Ó, vai falar os requisitos quando eu falar aqui, ó. A gente precisa de level 50, tá? Mas, se eu não me engano, é 35 mil de money, alguma coisa assim. O money é a menor das preocupações. Então, a gente precisa dar uma boa farmada. Inclusive, pra eu poder pegar as coisas, eu vou... E pegar em outra ilha. Enfim, é... Vamos continuar. O que é legal, que no level 20, a gente já pode derrotar o boss que fica aqui. O primeiro boss. Que ele já dá um XP legal, uma grana legal. Que, no caso, é o nosso querido... Rei Guru Laila. Ele tá ali, ó. Esperando pelo combate, cara. Bom, já vou chegar a coma aqui, ó. Tentando brigar com ele de igual pra igual. Eu upei um pouquinho aqui a minha defesa, né, rapaziada? Porque eu não quero ficar, tipo, tomando hit kill. E, cara, eu não tô conseguindo dashar e dar um ataque nele. Porque essa é uma das táticas que eu faço pra poder derrotar mais fácil que os NPCs, ó. Tipo, você dá um soco e dá um dash. Porque daí ele não consegue se acertar, ó. Tá vendo? Isso é muito bom, ó. Beleza? É... E daí a gente acaba fugindo desse especial dele. E é mais difícil da gente morrer, ó. Só fazer assim, ó. Ele não vai acertar. E agora já vem o ataque dele. Não? Tá. Então é nesse próximo ataque, ó. É... Mais ou menos assim. Tipo, eu tenho um time. É... Que eu sei, ó. Tipo, vamos ver. Vamos ver quantos hits. Um. Dois. Três. Eu acho que é no quinto hit. Não. Quarto, ó. Quarto hit ele já ataca a gente. E daí é só manter, mano. É só manter. Que daí a gente consegue sair muito bem aqui, ó. Toma. Toma. Ó lá. Ai, ai. Isso não falha. Pra derrotar o Rei Guguayla é muito fácil. Toma. Agora fechou. E pronto. Derrotar. Ah! Ele me atacou morto. Bom, pelo menos não tá dando dano. E cara, é uma missão que vale a pena. Porque dá muito XP. E também dá muito money. Level 30. Você já pode vir pra próxima ilha. Que é aqui a ilha do Pug. E eu tô vindo do level 35. Pra poder ter aquela gordurinha, né. Aquela sobra. Aquela... A... Vantagemzinha. E já vou logo chegar aqui. Pegando a missão dos piratas. Eles são level 30. Então é um pouquinho complicado. Mas mano, se eu tivesse uma... Uma fruta aqui. Pelo menos uma longuinha. Minha vida já seria bem mais fácil. Esses daqui eu gosto de juntar todos eles. E usar a habilidade assim. Pou. E pei. E dá pra ficar dando hit nos quatro aqui também, né mano. Às vezes pega em um. Às vezes pega em todos. Às vezes pega em só em três. O importante é você continuar batendo. E usando as habilidades. Igual eu tô fazendo aqui. Pei. Ah, não tem falha papai. Aqui é muita habilidade. Vários anos de upação. A gente aqui já passou muita dificuldade. Já upando. E aí a gente acaba... É... Maceto. Bom, aqui eu posso bater em todo mundo. Porque eles estão com pouca vida. E eu não vou tomar dano o suficiente. Olha, insucato de metal e couro. Isso daqui serve pra poder evoluir algumas coisas que... Alguns itens aí. Algumas coisas. E bom. Agora aqui a gente tá preparado, né mano. Preparado. Daqui a pouco... Ah, eu não posso esquecer de pegar o baúzinho aqui. Inclusive tem mais baú pra eu poder pegar, né. Tem os baús de ouro que ficam em outras localizações. Que eu preciso pegar eles, né. Porque é bom a gente... Não que a gente tem que pensar somente na fruta, né. Mas eu preciso comprar outras coisas aqui também. Como o haki do armamento. Haki da observação. Tem outras coisas que eu também preciso comprar, né. Não é só fruta não. Bom, eu upei também um pouco minha vida. Pra não ficar, como é que eu disse, tomando só hit kill. E daí ficar melhor. Pronto. Aqui. Aqui. Perfeito. Ó, upamos o levelzinho. E eu vou aproveitar pra... Vou upar aqui e upar aqui. Perfeito. Aí a gente pega o primeiro baú de ouro aqui em cima. Tem até um lugarzinho que você pode seguir, ó. Tipo, fazer esse caminho aqui. Que daí é mais garantido, né. Aqui vai tá o bug. Você vem aqui por baixo. Sobe lá. Lá escadaritia. E pega aqui. Pegou mais um baú. E o outro tá aqui. Tá? Tem um total de três baús de ouro. Que já dá uma graninha legal. Vocês podem ver que eu tô com praticamente 25 mil. Só vou fazer as missões aí. E tá tudo certo. Vamos continuar aqui e pegar a próxima missão. Eu não sei se eu vou partir pros brutamontes. Se bem que é mais interessante partir pros brutamontes, né. Porque eles dão mais XP. Enfim, no level 40 eu libero os brutamontes. E no level 55 eu libero o bug, que é o boss. Aí é onde eu ganho money, ganho XP. E mais um monte de coisa. Eu acabei indo pros brutamontes. E o meu XPzinho acabou. O meu dobro de XP. Ô tristeza. Bom, mas não tem problema, né. Até porque a gente tá numa situação aqui. Que não tem tanto importância pra mim. Ó, eu vou ganhar 3.500 de... Não, 22 mil de XP. Que é o que tá falando ali embaixo. E pra eu upar é 15 mil. Então tá bem tranquilo. Eu só tenho que tomar cuidado porque os brutamontes, eles são bem mais difíceis ali que os piratas, né. Então assim, a gente tem que tomar bastante cuidado aí. Porque aqui se eu... Se eu errar qualquer coisa, eu faleço, viu. Aqui os... Os bichos é mais embaixo, mano. Esses... Essas massas deles de ferro, mano. É tipo, é bem roubado. Eu acho que é uma das espadas, assim... Pra low level, mais roubada que tem. Pronto. Derrotei mais um. E agora é level 50. A gente só precisa fazer uma coisa. Ver qual fruta nós iremos ganhar. Ilha dos Mamacos. Jungle é o nosso destino. E agora eu só preciso torcer com a minha sorte e pedir pra que ela não me abandone. A gente tá level 50. E eu acho que a gente vai gastar aqui exatos 32.350 pra conseguir a nossa primeira fruta. Que será uma... Falco. Simplesmente, na minha opinião, é uma das piores frutas que existem. Não poderia vir algo melhor? Bom, fazer o quê? Só coisa que acontece. Agora eu tenho que lidar com isso e usar ela. Porcaria. Nem que fosse uma logia, né? Não precisava ser uma das melhores. Mas que fosse uma logia. Agora eu tenho que me virar... Com a bendita Falcon! Pê!